Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí na Assassin's Creed Valhalla Hoje especialmente para falar então sobre o novo traje que foi liberado né, pra comprar com os códigos ELEKS O nosso traje é então do Drácula, como vocês podem ver, tá aí ele, vem com esse nosso lobo É, é um lobo, vem com esse nosso lobo aí, cheio de veias aí né, demonstrando fogo passando pelas veias O nosso traje então da Eivor aqui, vem pegando o braço né, deixa eu ver se consigo focar, aí ó, focou Vem pegando aquela parte do braço ali, muito bacana né, parecendo que são as veias dela mesmo pelo corpo né Vou mostrar pra vocês aqui ó, ó, tá, esse é o traje, muito bacana, o lobo tá muito bonito Muito sensacional, tá, mas vamos falar do que interessa E aí, qual é a comparação desse pro traje Shinobi né Bom, esse aqui também vem com duas armas tá, vem com a espada de mão única, no caso curta né Eivor extremamente rápida tá, vocês podem ver, muito rápida Tá, tá, com a capa fica bonito o traje Tá, o traje fica super bonito, tá E nós temos também né, vamos aqui no inventário A foice Que faz parte também Tá Essa foice de mão dupla, ela é muito rápida comparado com as outras foices normais tá Então o ataque é muito eficiente, muito bom Beleza Dá pra equipar as duas armas junto né Duas armas equipadas junto né Aí tu tem a espada de uma mão Numa mão só E a foice na outra né Os ataques são legais, como pode ver Vou trocar agora pra foice Pronto, foice trocada Tá Esses são os ataques da defesa né, do botão de defesa Beleza Mas, e as qualidades? O que que melhora, o que que piora né Então, vamos dar uma analisada Então o que acontece ó Aumenta o dano furtivo quando equipado Ou seja, todo conjunto equipado tem um aumento de dano furtivo Inimigos atingidos por mergulho das valquírias tem a vida reduzida em 10% Tá Então, assim Em comparação A armadura shinobi que eu tava usando Essa aqui não é tão eficiente Ok Não é lá essas coisas Agora vamos comparar as armas Olha só Aumenta o ataque ao acertar um inimigo com mais de 50% de vida E aqui é ao contrário Aumenta o ataque ao acertar um inimigo com menos de 50% de vida Ou seja, uma arma iguala a outra nessa questão Tá Então Comparando Só comparando as armas aqui ó Olha o que acontece Acerdo de como os finalizadores pesados tem chance de criar uma nuvem de veneno Opa, perdão Eu li a A runa Aumenta o dano crítico em 10% após uma eliminação Aumenta o chance de crítico em 10% após uma eliminação Ou seja, essas daqui Uma complementa a outra Né Porque eu vou lá Faço um dano crítico Após uma eliminação Eu tenho um aumento de 10% Pô, então se eu eliminar Eliminar, eliminar Eu tenho 20 Mais 20 Mais 20 Mais 20 Mais 20 E assim vai indo E aqui também Né Essas armas aqui Né Da Armadura do Drácula Ou Renegados noturnos Né Eu prefiro chamar da armadura do Drácula Que é muito parecido com a armadura do Drácula Ela Não tem essa eficiência toda Tá Então assim Se vocês tiverem que escolher Entre A armadura do Renegados noturnos E a armadura Shinobi Eu ainda pegaria a Shinobi Tá A armadura Shinobi Ela ainda é mais eficiente Mas Eu acho esta armadura muito mais bonita Eu acho mais legal Essas veias saltadas pelo braço A cor vermelha Né O dourado Combinando com o vermelho O lobo Tá muito mais legal Que a raposa de Três caudas Né Que Que eu falei pra vocês no primeiro vídeo lá Que eu achei muito ruim A raposa Ter três caudas Devia ser a raposa de nove caudas Devia ser grande a raposa Do tamanho do lobo Pelo menos Não é Então assim Ficou muito A desejar Aquela parte da armadura Shinobi Tá Em estética Essa armadura aqui É mais bonita Tá Eficiência de danos Já testei Tá Essa aqui dá bem mais dano Que as duas espadas Shinobi junto Tá Tanto a foice sozinha Quanto a espada Dá mais dano Que as espadas do Shinobi Tá Velocidade Questão de velocidade As duas são equiparadas Beleza Isso não tem o que falar São equiparadas Agora a questão De eficiência Do que vem com as armaduras A Shinobi ainda É um pouco mais eficiente Beleza Então é isso Se vocês estavam na dúvida Do que escolher Entre essa ou outra armadura Eu acho que eu dei Todas as dicas possíveis Para que vocês façam Uma boa escolha Para o tipo de jogo De vocês E que vocês gostem E lógica Não mostrei ainda Também o pássaro Olha como é que ele fica Ele vira um morcegão Vendo E é isso aí Acho que eu disse Tudo que vocês precisavam saber Sobre essa nova armadura Aqui Renegados Noturnos Ou Drácula Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima